Meu Pagode Levando só alegria Pra cidade e pro sertão Quando nós somos chamados Nós nunca dizemos não Nas festas de Santo Antônio De São Pedro e de São João Vamos alegrar o povo Com muita dedicação E fazer a caboclada Levantar o coelho do chão Nós somos dois violeiros Que cantam com emoção Os versos saem da cachola E a rima do coração Pra levantar a plateia Precisa de inspiração Quem canta com fé em Deus Não sofre decepção Na hora da despedida Fica um aperto de mão Nós vamos deixar saudade E levar recordação Nós somos dois cantadores Que mantêm a tradição Defendendo a raiz Com viola e violão O que nós somos dois pecados Com viola e violão Com violão Com violão Com violão Amém.